Toma! Cheguei! Haha! Vamo voar, vamo voar! Eu consigo voar! Ih, botei ele aqui em cima! Agora não vai poder sair, senão ele já era! Ah não, deixa que eu te carrego, amigo! Deixa que eu te ajudo! Opa! Desculpa aí, caiu! Você é zoeiro mesmo, hein cara! Bora, vamo pegar mais! Vamo lá! Beleza, deixa eu ver... Tô escutando barulho aqui, ó! Ah, ali tá ele, ó! Agora, 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 agora! Nossa! Tô pegando fogo! Onde é que ele tá? Tá bem ali, ó! Vamos descer na manha, descer na manha! E foi! Ah! É difícil, é difícil! Ih, botei a cabeça! Nossa! Botei a cabeça, velho! Ah lá! Aquilo lá, ó! Vamo pegar, vamo pegar! Toma, já era, já era, já era! Peguei! Aí ó, vamo voar! Ah, vamo voar! Não! Ah! Eu tava cansado e não consegui carregar ele! Não tem problema, vamo lá! Pera aí, pera aí! Olha ali! Toma! Não! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Nossa, ainda bem que eu voei pra cá, ó! Que sorte! Vambora! Ali ó! Vamo lá, vamo lá! Vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar! Agora! Tá na costinha! Peguei! Ih! Vem comigo, amigão! Toma! Que é profissional, que é pinteira! Eita! Olha o cara tirando de mim! Nossa, tomei uma! Ah, vai vir! Toma, mordida! Toma, mordida! Toma, mordida! Aí ó! Respect! Deixa eu deitar aqui um pouquinho! Pronto! Pera aqui pra, né, descansar! Ah, ali ó! Toma, vamo pegar esse aí mesmo! Esse aí mesmo, ó! Vem comigo, vem comigo! Vai embora! O maluco é brabo! Vamo catar mais! Ali ó! Aí, peguei! Ah não, soltou! Ah, galera! A gente quase pegou! Você ainda está muito fraco! Vem de novo! Ah! Não deu! Ele vai cair agora! Toma! Quase peguei! Passou muito perto! Ah, vem aqui! Vem! Ah não! Toma! Não! 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 Ah, galera! Mas... Estávamos indo bem! Vamo pegar outro aqui! Vamo pegar... Tirar do Solurex! Tirar do Solurex! Ué! Não deu pra tirar do Solurex! Não! Toma! Toma! Vamo voar, amigão! Não quero não! Não quero não! Não quero não! Vamo voar! Peguei! Aí ó! Vamo voar! Vamo voar! Respeita! Vamo voar! Ah, não deu pra voar! Vamo voar! Errei de novo! Aí ó! Vamo voar! Vamo voar, amigão! Errei! 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 Difícil! Não! Ele se atirou! Ah! Sorte sua! Olha só uma skinzinha aí, hein! Bonita, né? Vamo lá! Vamo lá! Vamo por aqui ó! Ali, 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 ali! Toma! Já era, amigão! Não, não, não! Ah! Salvaram! Não! Salvaram ele! Não acredito nisso! Sorte sua! Aí ó! Vamo procurar! Vamo ver se a gente encontra algum humano por aqui! Temos que mordê-lo! Não tem nada aqui! Pra cá ó! Vamo lá! Vamo vazar! Vamo vazar! Vamo vazar! Caraca! Eu quase caí! Quase caí! Vai pra cá ó! Pera aí! Pronto! Agora sim! Vamo pôr aquele ali ó! Bora! Bora! Toma! Não pegou! Ah! Volta aqui! Volta aqui! Toma uma mordida! Toma uma mordida! Aí! Eliminei! Perfeito! Vamo catar outro agora! Acho que eu vi um aqui ó! Vou dar um gritinho aqui pra dar um buff pros meus amigos! Agora agora agora! Ah! Já pegaram ele! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ali ó! Bora! Vai! Vai! Ah! Não tem dois aqui! Corre! Corre! Ainda bem que eu errei! Se eu tivesse acertado eu já era! É! Eu já era! Certamente que sim! Houve Raptor então! Agora sim! Estamos com menina! Toma! Toma! Opa! Opa! Volta! 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 Calma! Toma! Ah que eu peguei! Nossa! Tem três aqui! Corre! 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 Quase me acertou! Aí ó! Ah! Eu errei! Vem aqui! Toma! Ah não! Não! Socorro! Perdão! Estou zoando ainda! Eita! Ah não! Vai zoar outro agora amigo! Vai zoar outro! Ah! Vem aqui! Vem aqui! Volta aqui! Toma! 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 Ah! Vem aqui! Não vai escapar não! Não vai escapar não! Volta! Volta! Toma! 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 Tô mordido! Tô mordido! Tô mordido! Mais um pouco! Mais um pouco! Tome! Eliminado! Ah! Ali! Bora! Bora! Peguei! Toma! Ah! Tomei! Caraca! Tomei uma... Canivetelada na cara! Vou pegar agora... Vou pegar agora... Deixa eu ver... Dilofossauro! Aí ó! Dilofossaurinho! Se eu não me engano, o Dilofossaurinho tem uma skin minha! Deixa eu dar uma olhada aqui! Olha só! Minha skin aqui ó! Incomum! Rara! Porque eu sou rica! Pronto! Estamos aqui dentro de Dilofossauro! Olha só minha skin galera! Respect! Vamos tacar veneno na galera! Aqui, aqui, aqui ó! Toma! Toma! Mais mordida! Tá envenenado amigão! Tá envenenado! Toma! Mais veneno! Mais veneno! Toma! Mais uma mordida! Toma veneno! Toma veneno! Ih rapaz! Ele tá brabo! Vou superar um pouquinho! Toma! 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 Se assustou! Tá assustado! Tá assustado! Entrou em choque! Entrou em choque! Tá assustado! Caraca! Ele até se eliminou, velho! Pra não cair pra mim! Foi bem! Foi bem! Eu tô com veneninho aqui ó! Aí quando eles forem pegar a cura... Que estratégia galera! Estratégia! Vamo lá! Vamo ver se a gente encontra mais! Eita! Tô cego! Corre! Corre! Vamo por aqui! Vamo ver aqui ó! Deixa eu ver! Aqui tem mais! Ué! Não tem mais ninguém pra cá? O que que o outro tá tocando veneno na parede? Tá loucão amigão? Tá loucaço? Até morder ó! Olha ó! Entrou em choque! Entrou em choque! Bora! Bora! Deixa eu ver! Onde é que tem mais? Eita! Caraca! O espino caiu aqui, velho! Epa! O espino caiu! Bora! Aqui! Aqui! Tô mordido! Tô mordido! Tô mordido! Tô mordido! Tô mordido! Já era! Já sei! Vamo pegar aqui então o espino! Aproveitar que o cara saiu ali! Agora a gente pode pegar! Foi! Aí ó! Espinão! Bora! Ó o cara ali! Ó o cara ali! Ó o cara ali! Ó o cara ali já! Ele nem vai ver! Nem vai ver! Nem vai ver! Toma! Certinho! Certinho! Vai entrar em choque amigão? Vai entrar em choque? Aí! Ah! Consegui entrar pra lá! Beleza! Deixar essa passar! Ah! Vou! Toma! Ah! Eu tenho tapa! Eu posso não morder! Mas tô tapa! Ah! É tudo que tá atirando em mim aí atrás! Ah! Não consegui me desvencilhar! Não! Cai! Mas pelo menos a gente comeu bastante galera! A gente comeu vários! Agora eu pego o tiranossal Rex! Aí ó! Tem que ser mais ou menos um! Ah! Eu acho que não dá pra pegar o tiranossal Rex! É só espino! Beleza! Então é só espino galera! Que dá pra pegar nesse mapa! Ou nesse servidor no caso! Vamo lá! Ó! O espino gritou e a gente gritou daqui! Eu acho que é espino e acro! Eu acabei de ver um acro! Bora! Bora! Vamos ajudar nosso amigo! Vamos ajudar! Com licença aí amigão! Com licença aí! Com licença! Ele tá aqui ó! Quer ver? Não, não tá aqui não! Saiu! Vamos catar! Vamos catar! Vamos catar os humanos! Vamos pegar eles! Deixa eu ver aqui! Não tem nada! Vamos ver se nós encontramos alguns humanos aqui! Tá! Um tava atirando em mim ali atrás! Aqui ó! Toma! Toma! Ah! Volto aqui! Nossa! Difícil galera! Eles são muito miudinhos! Ah! Vem aqui! Toma! Toma! Ah! Bem na hora que eu peguei! Bem na hora! Vocês viram? Nossa! Mas eu consegui eliminar ele! Muito bom! Vamos pegar agora outro! Vamos lá! Esse aqui mesmo! Hehehe! Eu não grito! Marquei já! Então vamos pra cima! Toma! Caraca! Devei uma cabeçada no maluco! Toma! Hehehe! Ai ai ai! Deixa eu sair! Pera aí! Vamos se afastar um pouquinho! Aí! Pronto! Vamos comer! Nossa! Toma! Vou pegar! Vou pegar! Toma! Hehehe! Dei só uma rabada no cara! Vamos de novo! Vamos de novo! Não dá pra desistir! Aí ó! Nasci atrás! Toma! Caraca! Quanta gente velho! Nossa! Quanta gente! Mas bom pessoal! E vai ficando por aqui! Então espero que vocês tenham gostado! Se divertido! Lembrando que teve uma atualização no Primal Carnage! Em que eles melhoraram a jogabilidade de quase todos os dinossauros! E também teve um novo modo que é o Capture de Egg! Só que infelizmente quase ninguém joga esse modo aqui no Primal Carnage! Mesmo ele sendo novo! Então... Infelizmente não deu pra trazer aí pra vocês! Mas... Mas eu espero que vocês tenham gostado desta gameplay! Onde pelo menos eu apresento a nova jogabilidade! Eu acho que eles pioraram um pouquinho o Carno! Porque o Carno geralmente ele acertava fácil! Dava cabeçada! Agora... Infelizmente ele não dá mais galera! Pioraram o Carno! Pioraram! Olha ele só pegou! Nossa! Mas bom! Então é isso! Valeu! Até mais! Tchau! Fui! Tchau! Fui! Tchau!